o windows começando a tânia está aí eu coloquei um pedacinho de banana bem pequenininho ali para ver se ela compra eu não sei falar uma coisa pra gente é bom ela não quer se manifestar Alô velhinha eu sou o Enes que é uma proteína ser bem-vindo mais no cinema vlog lugar onde mostra o cinema e tenta ver a real vida real dentro do cinema acompanhando os meus dias e como enxergo o cinema nas coisas e hoje segunda-feira o sol brilha mais ou menos brilha tem umas nuvens na frente dele deixando meio nublado mas não é um nublado tão denso hoje o dia para ser bonito até para esquentar um pouquinho chegando aos seus 18 graus às duas da tarde e sem muitas expectativas para o dia de hoje que é uma encomenda para receber hoje que veio no sábado só que foi justamente na hora que eu fui levar o meu papai na rodoviária eles vieram então tem que vir hoje e até que e até que ai meu Deus tem que e até que é que eu tô recebendo mensagem e até que eles vem eu não posso sair eu tenho que ir no centro ver umas coisas mas acho que não vai dar até isso se resolver enfim até chegar esse encomenda tem Taekwondo hoje é só o que eu posso esperar nada mais é ficar em casa editando e bom ter aqui no mercado também né mas enfim só depois que a encomenda chegar bom terminei o projeto que eu tava editando lá dos vídeos que eu tinha que fazer ontem também a arte divulgação com QR Code tudo do workshop que eu vou passar de cinema daqui algumas semanas e a Tânia eu tirei dali né uma borboleta e coloquei ela aqui para pegar um solzinho porque ele tá frio né ela não comeu a bananinha que eu dei para ela sacana né vai comer vai comer mas agora vai pegar um solzinho bom a borboleta tinha saído do ursinho e tava tentando sair então o que eu fiz eu peguei ela trouxe até a janela e ela foi ela simplesmente saiu do meu dedo e seguiu e bom ela não vejo ela no chão em nenhum lugar então eu acredito que ela que ela conseguiu voar de repente ela precisava ficar aqui no fim de semana que ela veio sexta e hoje é segunda ela ficou sábado domingo e hoje na segunda a asinha dela de repente tava melhor e ela ela foi e agora que ela pegou um sol e ela desejou não só o sol mas tudo o restante então eu dei a ela de volta que era dela natureza e só passar o fim de semana e e foi e aí pronto vídeo da escola de futebol que eu filmei aquele dia dentre outras edições que eu fiz hoje então amanhã eu posso é investir nas edições do canal que eu gravei no domingo e editar tudo tudo tem que ser editado porque eu vou viajar semana que vem então eu tenho que estar pronto os vídeos que vão entrar essa semana e também os que vão entrar semana que vem para eu ficar tranquilo tudo certo e e bastante trabalho já estou marcando acertando para para essa viagem então tem um documentário para gravar tem uma conversa sobre outro documentário tem voo de drone e filmagem no sítio tem coisa política e um monte de coisa e enfim agora é preparar para o taekwondo que será daqui a pouquinho pela primeira vez pela primeira vez eu saí às seis e meia como eu gostaria para o taekwondo e cheguei bem a tempo a tempo 5 minutos antes do horário normal de começar então estou bem a tempo eu não sei porque criaturas homens não sei se no banho das mulheres também eles não fecham direito as toneiras é tão simples mas cá estou eu enfim chega no horário tá friozinho mas não tanto e bom a tânia a borboleta não voltou claro que existia um mínimo de esperança que ela pudesse voltar mas enfim ela tava saudável ela conseguia voar porque que ela voltaria enfim eu vou botar roupa né com essa treina montar o tatame sempre se enrola sempre tem um lado certo para fora e sempre estamos bananando agora estão se preparando para o taekwondo e aí e aí eu queria participar do campeonato mas eu vou estar viajando e aí 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 Pessoal, isso aí você tem que ter atenção, o campeonato, quando não é o festival e a parte de luta, vocês lutam de acordo com o peso, então, às vezes você não vê um magrelo desse tamanho, assim, por quê? Porque ele tem aquele peso, então por isso que a gente, às vezes, quando atleta, a gente controla um pouco o peso, porque quanto mais pesado, maior é o meu adversário. Então a gente, às vezes, dá uma segurada, uma fecheada, no doce, no refrigerante, por quê? O motivo óbvio é que cada vez que eu comer mais e porcaria, a luta vai ser muito mais pesada, entendeu? Então a gente tenta manter um equilíbriozinho, meu mesmo, sei que o cara é muito pesado, né? Só que eu tinha, eu sofria pra perder peso, mas eu perdia pra poder encaixar nas categorias que eu tinha mais, por exemplo, eu tava 63 quilos, não, eu sou um cara de 88, eu tava, eu tenho 63 quilos até os 30 anos, tá? E eu era um cara de 72 quilos, e eu perdia 9 quilos pra competir, né? E, puf, você, cara, sofria muito pra aquilo ali, só que eu ganhava, eu chegava no nacional, eu tava bem, se eu pularse pra outra categoria, eu já era muito baixinho, E os caras, os caras já eram muito pesados fazendo peso pra vir forte, entendeu? Então isso faz parte da luta, a luta, a maior dificuldade é o peso, né? Quer atenção, né? Então, na hora de pesar, você vê que ela tá aqui ó, ela tirou tudo, porque ela já sabe que se ela pesar muito, dá problema, 48, né? Quer atenção, né? Eu consegui filmar bastante o treino hoje, acho que pela primeira vez, cheguei antes, filmei bastante coisa, tá bom, eu queria participar do turnê, mas eu vou estar viajando, então, não vou poder lutar no turnê, infelizmente. E agora vem o pessoal do boxe, tá? A gente não precisa desmontar os catanos. É isso então, velhinho, acho que agora é terminar o dia, a Tânia, a borboleta realmente se foi, acho difícil que ela vai aparecer amanhã, enfim, trabalho concluído, não fiz nada, na verdade, eu, tá, um pouco eu fiz, eu acolhi ela do frio, ela ficou aqui, pegou um solzinho e tal, se recuperou e agora ela voltou pra natureza, se foi. Foi o tempo. E fiz Taekwondo, foi bem bom o treino hoje, não cansei muito, nem suei, foi mais uma preparação pra o campeonato que vai ter domingo, que eu não vou estar, então eu não participei muito, assim, de, não, não teve muita coisa pra mim, né? E foi bom, cheguei a tempo, filmei bastante coisa, o vídeo foi bem produtivo, editei que eu tinha que editar, enfim, foi muito bom, em termos de produção. E, ok, é isso, agora é tomar banho, é, terminar o dia, ler o livro que eu leio sempre, e é isso aí. Aproveita, velho, e assiste os outros vídeos do canal que temos nos domingos, terças e sextas, comentando filmes, com notícias, listas de atores e tudo mais, e é isso aí. Isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo teu gostei, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e te inscrito no canal, te vejo no próximo episódio de Producena.